Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala seu amigo Guilherme Walsh e o vídeo comentado de hoje é sobre o jogo Gears of War 3 jogo aí exclusivo para o Xbox 360 Bom, o Gears 3 se passa 18 anos após os eventos do Gears 2 quando houve a queda de Jacinto e os Gears foram forçados a se instalar numa unidade mecânica né já que todo mundo foi infectado por uma espécie de vírus né toda a raça Locust foi infectada e acabou virando uma raça meio híbrida chamada Lambert, beleza? esse jogo aqui conta a história do esquadrão do Marcus Fenix na finalização da trilogia Gears of War que na verdade seria o seguinte o Marcus, que é o capitão aqui que eu estou controlando né acaba recebendo uma mensagem do pai dele que ele acreditava estar morto né acho que foi até durante os eventos de Jacinto então esse pai dele fala que ele tem a arma para acabar com toda a ameaça Locust e toda a ameaça Lambert mas para isso o Marcus tem que ir atrás dele em uma ilha bem refugiada só que é claro que os recursos estão escassos como a humanidade já está totalmente aquada devido à ameaça desses alienígenas né desses louvadeus aí, esses Locusts Lambert então nós temos que encontrar meios de chegar até a saída então nós precisamos primeiro de equipamentos, munições e combustível o mais importante aí mesmo seria o combustível para conseguir chegar nesse local bom, o jogo aqui representa um perfeito né título de tiro em terceira pessoa quem já jogou os outros Gears of War já sabe houve o Gears of War 1 que estava disponível para Xbox 360 e também para PC Gears of War 2, exclusivo para Xbox 360, lançado em 2009 se eu não me engano e Gears of War 3 lançado em março de 2011 bem direitinho ali né pelo menos pelo que eu me lembro, foi em setembro não tenho muita certeza agora bom, o jogo tem os comandos que realmente marcaram a geração foi o jogo, o primeiro jogo que utilizou a Unreal Engine 3 né que foi, que até hoje o motor gráfico né para a programação de gráficos de jogos que é utilizado até hoje foi o Gears of War 1 então realmente foi um game ali que marcou essa geração de consoles já se tornou uma franquia clássica apesar de a história de Gears of War ser bastante discutível e para muitos dispensável o gameplay dele é muito bom, muito forte deixa eu tentar matar esse bicho aí que está embaixo da terra vamos pegar aí eu detesto essas aranhas cara eles tem essas garras aí que protegem de esses porcas meus tiros bom, vamos explicar um pouco dos comandos para vocês né analógico da esquerda eu movimento personagem analógico da direita eu movimento a câmera LT eu miro, RT eu atiro no RB eu vou recarregar a minha arma no LB eu atiro minhas granadas no A eu posso correr né, segurando ele ou então dar saltos para frente né e no B eu vou ativar o poder digamos assim especial da minha arma no caso eu estou usando aqui uma Lancer né que seria uma espécie de metralhadora com motosserra né que é a marca registrada da série e para trocar as armas e os itens eu uso o D-Pad o jogo tem gráficos muito bonitos a trilha sonora também é muito boa foi um dos games mais esperados aí para o Xbox 360 eu lembro que quando saiu eu fui na loja no dia para comprar que a gente tinha feito a pré compra né a loja estava lotada de gente querendo comprar esse game foi realmente muito impressionante e é realmente a finalização de uma das trilogias mais poderosas da atual geração né juntamente aí com Uncharted do Playstation 3 e de alguns outros games essa realmente aqui foi uma trilogia que pesou muito para essa geração de jogos né no caso aqui muita gente fala que um dos únicos exclusivos decentes do Xbox 360 é o Gears of War eu já discordo um pouco eu acho que tem muitos outros melhores como por exemplo Fable, Halo, Forza, Blue Dragon Bungie and Kazoo eu gostei muito daquele Nuts and Bolts mas fazer o que né vamos tentar ver aqui onde é que estão os caras na verdade o LB aqui eu não vou tacar granada estou sendo o cuzão né LB eu vou saber para onde que eu tenho que ir bom agora ali o Locust né existem Locusts e Lemments nesse mundo como eu falei para vocês ele ativou ali um alarme e agora vai começar a chover bicho o jogo tem suporte para 4 jogadores split screen tá então se você tiver 4 controles no Xbox você pode jogar tranquilamente tanto a campanha quanto o modo online o modo campanha é bastante robusto ele dura mais de 10 horas ele tem cenários bem épicos assim gráficos muito bonitos e uma história que realmente foge do padrão da série né os outros Gears of War não deram tanta digamos assim tanta atenção para esse lado da história e já o Gears 3 eu vou morrer socorro eu vou morrer o Gears 3 já dá muito mais foco né até quem escreveu o enredo desse game foi a pessoa responsável também por ter escrito as graphic novels né digamos assim as quadrinhos dos gibis da série Gears of War né que até estão havendo ali na internet não sei se nos Estados Unidos elas são exclusivas mas aqui no Brasil a gente não tem acesso né vamos ver aqui cuidar ali do esquadrão o modo online do jogo é bem legal tá nós temos bastante coisas para fazer nele e ele tem muitos modos é um modo que não dá lag já temos DLCs ali com novos personagens novas skins novos mapas e até novos modos de jogo e é um jogo assim que vale muito a pena se você tem Xbox 360 e ainda não comprou o Gears of War não jogou nenhum jogo da franquia Gears of War eu recomendo que você faça isso agora porque como eu digo para os melhores jogos você está cometendo um crime muito grave um jogo aí que eu esqueci de citar que é exclusivo para o Xbox 360 é o Alan Wake claro que vocês vão falar que Alan Wake tem para PC também mas anteriormente ele era exclusivo e Alan Wake American's Nightmare também aí é exclusivo para o Xbox vamos correr aqui corre corre homem de preto qual é sua missão subir pela favela e deixar o corpo no chão ah não eu parei se vocês terem uma noção tem uma catapulta ali no fundo cara o bicho me acerta uma porrada dessas eu vou para o chão o jogo implementou nessa geração o sistema de cobertura ai morri é o sistema de cobertura que não funcionou né o objetivo falhou que funciona o seguinte né você se aproximando de uma parede ou de um bloco de qualquer coisa assim por exemplo uma caixa de madeira você pode apertar o I para frente e você vai se cobrir ou seja você vai se abaixar e ao mesmo tempo que eu me abaixo eu posso tanto mirar abaixado quanto sem mirar já apertar o RT para dar os tiros então isso aí foi uma coisa que virou padrão também nos third person shooters né eu gosto de chamar de TPS dessa geração pior que essa parte eu acho bem complicada cara eu me lembro que quando eu joguei uma vez eu já morri várias vezes nessa parte e o bicho desgraçado ia ficar atacando essa porcaria eu vou tentar ver onde é que ele vai atacar ai não é em mim é em mim é em mim socorro vamos ver vamos olhar para cima onde é que você vai atacar cadê a catapulta agora cara vou ficar bem longe vamos avançar rapidinho aqui cara eu acho que eu não vou ser atingido se eu ficar mais para o longe lá morram locustos porcaria de bicho albino morre diabo nossa que isso o bicho saiu da terra que bruxaria é essa velho ô produção pode ir isso arnaldo ah não ainda tem um boomer ali ô caraca tomei um tiro de boomer quase foi para o saco vou me esconder aqui a renda de submetralhadora estacionária né cara é para me ferrar bom o jogo aqui foi localizado totalmente para o português brasileiro então vocês vão ver que o jogo conta com legendas e menus também não foi feita a dublagem para preservar digamos assim a não só a fortuna da Microsoft né mas também a personalidade dos dubladores originais da série coisa aí que não foi feita no Uncharted e em minha opinião a dublagem do Uncharted 3 ficou um pouquinho fraca né é claro que nada é desculpa para não trazer uma dublagem para o Brasil o jogo aí participa dessa nova era né de games que estão sendo aí realmente destinados ao público brasileiro então nós temos ali a questão das legendas de dublagem de suporte em português manuais caixinha isso aí é uma coisa que traz um avanço muito bom para o nosso país né eu estou rindo aqui cara não sei se vocês perceberam velho mas para vocês terem uma noção meu controle do Xbox o primeiro que eu peguei aqui né meu controle do Xbox que veio junto com o kit nacional está com o analógico da esquerda meio comido sério comido meu cachorro foi lá e mordeu o analógico da esquerda e tipo tirou um pedaço então eu estou com o analógico digamos assim com 90% do espaço onde é que eu tenho que ir né cara eu já estou perdido tá aí pessoal vocês vão me ajudar a encontrar onde nós temos que ir ou não porque para lá a gente já foi esses macacos vamos ver objetivos descubra onde as barcas estão indo acabe com a equipe de Sage Beast vamos ver onde é que tem para subir tem uma escadinha alguma coisa cara ah é por aqui beleza ali é um boomer boomers são bichos aí que tem uma arma super monstruosa eles são bem lentos mas eles são resistentes é claro que eu estou jogando aqui não vou mentir para vocês estou jogando no casual somente porque estou fazendo vídeo mas mesmo quando eu jogo gears na campanha eu jogo no normal assim eu já tentei jogar no insano assim no modo mais difícil hardcore from hell e eu morri na hora cara sinceramente ih legal agora chegaram vários vermes os Jiggers agora a porra ficou séria né velho eu vou pegar aqui essa minha catapulta que é meio que um animal e vou usar para atacar os Jiggers né é bom que o jogo introduziu um novo sistema de veículos não somente em algumas fases mas em várias né então você tem acesso aí a tanques a criaturas também a aeroplanos que estão espalhados aí pela campanha né tipo não é como aconteceu no Gears of War 2 que tem 2 ou 3 momentos que isso acontece vamos lá vamos jogar essa porcaria e eu acho que eu não consigo pegar ângulo mais de nada né tem até fumaça saindo dessa bagaça acabou minha munição mas eu matei os caras ali né espero não ter acertado o esquadrão pegar a muniçãozinha aqui vamos mostrar uma outra arma essa escopeta Gensher que é como se fosse uma 12 tá eu sei que não é assim que se pronuncia tá Gensher mas eu estou tentando fazer o meu melhor aqui né que meu meu conhecimento da série Gears of War não é tão bom assim pra conseguir conhecer a pronúncia perfeita dos games essa arma aqui é mais uma arma pra usar de perto né ou seja se eu dar tiros de longe o tiro se espalha e não dá certo se eu atirar de perto ele dá uma potência assim digamos assim com 10 tiros de pistola acertar os bichos aqui não 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 sai fora apertando bola aqui eu posso usar o combate corpo a corpo com armas que não tem a função da lancer né que é de serrar os inimigos e cada arma tem ali o seu poderzinho a sua habilidade ô nossa velho eu estou ferrado o bicho me comeu o rabo não você está vencido demônio sai fora também ninguém me ajuda nessa bagaça né velho o esquadrão está tudo morto não estão tudo cagados aqui atrás né aqui tem o Don o Baird e o Cole né que são realmente a formação principal né e clássica do esquadrão Alpha né o Alpha Team que é esse esquadrão do Marcus Fenix né pra quem não sabe quem é o Marcus Fenix ele foi promovido a capitão ali desse esquadrão Alpha que é uma unidade da falecida Cog né que é uma união ali de guerreiros né que foi criada pra proteger a terra ali e os seres humanos também da ameaça Locust né na verdade você acaba com os Locust nos dois primeiros jogos mas eles sempre voltam sabe é que nem barata você pisa pisa e o bicho volta vamos lá estou aqui sempre com essa minha touca super estilosa super tesão né até mudou um pouco o estilo do do Marcus e ali as cutscenes vocês podem ver que tiveram um tratamento especial já cheguei aqui no ato 2 capítulo 3 entrada forçada o jogo ali é dividido se eu não me engano em 5 atos tá e cada ato tem mais ou menos 7 capítulos então vocês podem ter uma noção ali o que eu mostrei pra vocês nesses 13 minutos mais ou menos né foi realmente um capítulo de um ato então é só fazer os cálculos ali e você tem um jogo com uma boa duração além de um modo multiplayer e cooperativo excepcional agora nós vamos ter que chegar até os balõezinhos ali né esses aeroplanos e vamos ter que sequestrá-los né porque que eu digo que nós vamos ter que sequestrá-los porque nós precisamos de um meio de sair dessa ilha né senão nós vamos ser cercados pelos locos se estamos ferrados deve estar vindo um barulho ali que eu estou botando o controle pra carregar durante o vídeo né porque é o burro não carreguei antes porque se inteligência fosse importante não crescia na bunda tá essa não fez não fez sentido nem falta mas beleza né vamos lá vamos lá 1, 2, 3, 4 Darth Vader é um viado e tem um cara ali não, não, não ele vai tocar o sino não droga quando eu ia cortar as costas dele maldito ah não aí você morre receba esse corte ai caraca ele trouxe reforços like a boss né velho pegar uma pistolinha aqui não, peguei uma granada né pistolinha é sempre pra baixo e granada é pra cima no de pad tentar acertar os bichos aqui vamos ver o que é aquele negócio verde lá no fundo velho é um material inflamável não estou sabendo não que porcaria isso eu achei que era um bicho endurecido mas é um pedaço de ferro fundido né não fudido tá ferro fundido aqui em cima do negócio vamos ver não um negócio de ferro fundido em cima do negócio eu estou bem nesse vídeo né está comentando legal está comentando legal isso aí nossa agora os caras estão com estação metralhadora pra tudo quanto é lado vão avançar aos pouquinhos aqui derrubando o inimigo até poder subir ali em cima né pior que eu estou sem sniper cara vou ver se eu consigo matar aqui com a pistolinha pronto consegui tem mais uma ali deixa eu ver tem um ali né ah claro não fui eu que acertei né macaco foi esses barris verdes aí parecem ser realmente material inflamável geralmente material inflamável nos jogos é representado pela porrada que me mataram não 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 pela porrada que me mataram não socorro alguém me salva agora eu tenho que esperar a inteligência artificial usar o cérebro né oh me revive me revive aí meu ai graças a deus eu ia morrer nossa velho fugir então como eu estava dizendo geralmente os barris de material inflamável nos jogos são representados pela cor vermelha então sempre você encontrar um barril ou qualquer outra coisa com a cor vermelha no jogo pode ter certeza que o negócio vai pegar fogo ou vai explodir quando você der um tiro né afinal com o poder da bala você vai causar uma faísca vai dar oxigênio para a reação acontecer e vai dar energia de ativação né Vilgeos também é cultura né eu estudei isso aí em química vou matar o bicho aqui e vou matar o outro ali porcaria deixa eu ver parece que tem um sniper lá em cima velho mas esse sol escaldante está me atrapalhando não não eu vou para cima cara eu vou para cima vamos então olha o tamanho do cara velho o cara parece um elefante orangotango que isso velho os gears nossa bicho é Alexandre Frota like a monster sabe parece o Guilherme Gamer quando começou a fazer vídeo quem não sabe o que eu estou falando dá uma olhada no primeiro vídeo do Guilherme Gamer que foi postado no espaço internautas frota.br e depois me diz ali o que vocês acharam ai socorro tem uma aranha me querendo me pegar sai fora morra diabo caraca não aranha feia só vou tacar uma granada nessa aranha granada ai taquei muito na frente não vai pegar nela agora começou a cavar né quero ver pegar esse bicho agora não 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 em mim não não ai o dedo maligno quase me matou que isso velho o dedo vamo lá vamo pegar o bicho vamo pegar o bicho vem aqui aproveitar que eles tão distraindo o bicho nossa mas tá batendo tudo nessa parede para de cavar seu macaco sem vergonha você não vai comer meu cu será show satanás morre o pirâmide de keops esse bicho tá me dando nos nervos cara ai 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 não eu bem que eu podia ter um sei lá uma máquina de fazer terremoto tá ligado porque eu quero que aconteça um terremoto para todos juntos irmos para o inferno porque com uma pau incompetente retardado como você é melhor que a terra nos engula nossa essa é tenso né velho desabafa o papai noel for the win vamos atravessar o portão aqui não parece ter nenhuma armadilha o portão não vai fechar na minha cabeça espero eu nossa uma essa porcaria aqui tá toda enferrujada parece enferrujada não toda comida por traças né velho parece papiro de tão velho essa bandeira ai custo acreditar que isso aqui era morada de humano vamo ver dá pra levantar aqui vamo lá ah eu preciso fazer com mais alguém né tem dois oi esquadrão tô chamando vocês cara que isso mano vai ver que tem um inimigo ali e eles tão de tão de sacanagem tão de co doce comigo por isso que eu odeio jogar sozinho porque direito artificial é tensa lute para invadir a fortaleza beleza eu estou aqui no ponto e ai nós vamos ter que se reunir e conversar com a galera então vamo lá vamo ver se tem alguma arma especial pra pegar aqui porque tá apontando pra lá né ah tá e ai vou pegar isso aqui morteiro ah se tem alguém lá em cima vai morrer fica a dica fire vamo ver se vou acertar quase vamo ver se eu consigo destruir aquele aquele sinalizador ali vamo lá morteiro bom destruir podemos ir galera ah tá matei o cara beleza vamo lá todo mundo correndo vai 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 sem arregar sem arregar mano sem olhar pra trás vamo lá mano o homem de preto qual é sua missão invadir a invasão enquanto tá corpo no chão nossa invadir a invasão foi triste cara invadir a estação né nessa estação melhor era fricazoid né cara modelo de ação não mude de estação ele é louco e é demais fricazoid 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 nossa que isso todo mundo tá tirando ali ô seu pirata filho da mãe pronto consegui subir o negócio aqui tirei o peso né e o elevador cedeu pior que agora acho que eu tô tô sem o morteiro aqui né velho bah seria muito útil agora tentar acertar ele com a pistolinha vamo lá like a boss nossa o bicho não morre nossa caraca tem monstro por tudo morre abestado morre ai unei o concutelo que é isso ele me toca eu morro não sai fora receba este tiro boa isso aí recruta bom era quem? era o Baird valeu Bardo aí nossa Baird Bardo é triste né é pior do que Dinosaur o dinossauro entra um Dragon o dragão é muito triste esses nomes em inglês cara não 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 me pega não não sai fora ó ó eu sou de menor e você não pode me bater ai que é isso tá lotado abestado morre lá pessoal reforçando aí pro pessoal que ainda não assistiu meu último vídeo ali do da primeira do primeiro episódio da série Nintendo Wars com o Super Smash Bros. Brown essa semana nós teremos 5 episódios de séries com estreia de 2 séries novas né e além disso nossa vou ter que ressuscitar o cara se tem um cara que tá ferrado né ah não você tá com o cu dando bote né velho não para de me atirar com essa porcaria e depois na próxima semana nós teremos 4 episódios de séries e depois somente 3 vamos normalizar por quê? porque eu decidi trazer mais 2 episódios da série Fazenda Festa após inúmeros pedidos e também mais um episódio pelo menos da série Star Bros né então aguardem aí mais diversão com o programa favorito da família brasileira quero ver como é que eu vou acertar os bichos lá em cima velho não tem uma escadinha para subir não sério mesmo acho que não tem que som é esse que porcaria é essa seu pirata filho da mãe ah não vamos ver se eu tacando uma granada aqui vamos pegar cobertura cobertura tá tem uma granadinha ainda beleza vou tacar bem aqui receba acho que eu matei pronto matei não desosseio cara né é assim que se faz mano só um pouquinho vamos ver vamos matar os bichos aqui nossa cara que granada foi essa que nojo que nojo velho parem de me atacar que inferno a única coisa legal aqui de estar apanhando é poder ver esse efeito lindo do fogo do jogo olha o fogo queimando a madeira olha que maneiro pelo menos eu acho que isso aqui é madeira eu não sei velho de boa eu não sei pedra queima pedra é inflamável porque eu acho que não se não é um bug do jogo terrível quer dizer que tem mais um com submetreador querendo me trollar pronto já matei ah não não e agora tem mais um querendo me trollar não é sempre quer dizer que vocês são os trollzões não são os locusts são os troculusts nossa troll com locust fica horrível troculusts que lixo ainda que não apareceu os tickers que são os bichinhos que vem vindo correndo acho que é esse o nome o clockers ah sei lá e eles são umas bons relógio biológicas os bichos tipo assim chegam te tocam e explodem aqui vamos puxar a alavanca da alegria e o que vai acontecer abriu o portão beleza era isso mesmo que eu queria foi uma formação de caráter então tá né se tu diz onde nós estamos cara nossa onde nós estamos na merda essa foi boa cara cheguei num pouco de controle cheguei na fuga da trincheira bom pessoal mais o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo comentado sobre o jogo Gears of War 3 jogo aí exclusivo pra Xbox 360 agradeço aí que assistiu o vídeo e que realmente gostou fica aí que agora eu vou passar meus contatos gostou do meu vídeo quer ver mais se inscreve no meu canal do youtube meu canal www.tube.com barra geoss3 inscrevendo lá você terá acesso ao vídeo de Xbox 360 Playstation 3 Nintendo 3DS Nintendo Wii e PS Vita se você curtiu meu vídeo também não esquece de clicar no gostei e adicionar vídeos favoritos isso vai me ajudar muito na divulgação vai me deixar muito feliz mesmo se você curtiu o vídeo e quiser saber as novidades você pode me seguir no twitter meu twitter é arroba ultimateknebr me seguindo lá você terá acesso aos meus novos vídeos novidades do meu site notícias de games e vai poder tirar dúvidas e conversar comigo de uma maneira prática e é claro né pessoal depois de fazer tudo isso não podem esquecer de acessar o meu site meu site é www.utimateknebr.blogspot.com bom galera eu vou ficando por aqui agradeço aí quem assistiu o vídeo um abraço no coração e até o próximo vídeo comentado aqui na Ultimate Gamer BR tchau pessoal falows até a próxima tchau 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 tchau